Pra você de toda a nossa imensa região que vai vir a São José do Rio Preto, quer hospedar-se em um local tranquilo, contato com a natureza e lindo? Uma dica especial, 50 Mais Vida Hotel Flat Resort. Aqui tem acomodações para até 3 pessoas, garagem individual com segurança e conforto pra você. Há 3 minutos apenas do Shopping Iguatemi. E aqui você tem à sua disposição um maravilhoso restaurante, sistema à la carte ou buffet. E também você pode fazer a sua festa de casamento, confraternização aqui. Tem academia, pista de caminhada, piscina aquecida, sala de jogos, além de uma área verde incrível. Venha viver essa experiência. Acesse agora 50MaisVida.com.br ou ligue 3258-2669. 50 Mais Vida Hotel Flat Resort. Um novo conceito pra você.